Tablet Candide MonsterHeight Android 4.1 8GB Para meninas apaixonadas pela MonsterHeight, apresentamos este tablet com conteúdo exclusivo da turma. Com sistema operacional Android 4.1 e processador Cortex A9 de 1.2GB, você terá todos os elementos necessários para uma melhor navegação. O tablet da Candide possui um design compacto e moderno. Este tablet conta ainda com duas câmeras, sendo uma frontal de 0.3 megapixels e uma traseira de 2 megapixels para você registrar todos os seus momentos. Além de memória interna de 8GB, perfeita para você guardar suas fotos, vídeos e músicas. O aparelho conta com conexão Wi-Fi para você poder navegar pela web, baixar jogos e muito mais. Tablet Candide MonsterHeight Android 4.1 8GB Para meninas de atitude Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. . . . . . E aí